Olá, hoje eu venho divulgar um evento que vai acontecer na semana que vem, entre os dias 1º e 5 de junho, que é a 2ª Fraldada Nacional. É um evento coordenado pelo Movimento das Fraldeiras do Brasil, sem fins lucrativos, independente, de mães e mulheres empreendedoras. Daí, quem quiser fazer inscrição no site, eu vou deixar o link abaixo do vídeo. A inscrição é gratuita, então vai ser um evento muito interessante. Quem quiser consultar a programação, já está disponível no Instagram, Fraldada. Nos dias 1º até o dia 4, sempre vai ter uma palestra às 19h, conhecendo as fraldas ecológicas no primeiro dia. No segundo dia, evolução e desafios da produção nacional. No terceiro dia, menstruação sem tabu, conhecendo os absorventes íntimos reutilizáveis e projetos sociais. E no dia 4, os absorventes e fraldas ecológicas por um mundo mais sustentável. E no dia 5, o dia F, último dia, a partir das 10h da manhã já tem programação, começando pela retrospectiva da Fraldada de 2019, que foi a primeira que aconteceu. A apresentação da pesquisa nacional, o balanço socioambiental das fraldas ecológicas, projeto de responsabilidade social promovido por fraldeiras, desenvolvimento motor e fraldas ecológicas. No meio dia, sustentabilidade na rotina familiar, sugestões de hábitos mais sustentáveis, impactos das fraldas e demais descartáveis no meio ambiente, cuidado com a pele do bebê, dermatite das fraldas, alergias e fraldas ecológicas. Desenvolvimento motor e as fraldas ecológicas. Daí as 16h, saúde íntima, menstruação sem tabu e absorventes íntimos reutilizáveis, montagem do choval e uso das fraldas ecológicas em recém-nascido, desafios pós-parto, administrando a rotina familiar, uso em creches e escolas. E as 19h, carregadores de tecidos e as fraldas ecológicas, posição e pernas do bebê, idade, riscos pelo uso incorreto e a relação afetiva, empreendedores no materno e sua importância para a economia, estudo de caso, mães e produtoras e revendedoras de fraldas ecológicas. Então é isso, esse evento está bem completo, bem interessante. Então quem puder se inscrever e assistir o máximo de palestras possíveis vai ser bem legal. Então vamos prestigiar o esforço das mães que estão por trás dessa organização desse evento. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.